Espelho Espelho Creditos finais Já creitou que és bonito E ao te observares no espelho descobres-te com rugas Não é miragem, é realidade Espelho meu Então olho pra ti Esperando-me ver através de ti Porém me mostre as imagens longe do rosto meu Não entenderia que eu não tenha alma Quem apenas se acama Quem apenas anda Quem apenas se levanta Just like o zumbi Um gajo vagueante e ambulante Ambulante e periambulante Espelho meu Por que sempre tenho que me mostrar revoltado a ti Quando poderia salientar a minha beleza, porra Ou talvez a minha feice, mas sem ambiguidade Eu ainda estou vivo Estou vivo? É isso que me dizes Mas o tempo passa Eu sou menos erro a cada dia Mais longe do que tenho certeza de ter nascido pra ser Me dás a inteligência E me negas a clareza Me dás habilidade E me ocultas o caminho Me treinaste tanto Para a única coisa a ser só treino Me treinei tanto Que não passo de treinado Espelho Então agora os professores são os alunos Os artistas são os fãs Os pastores são os fiéis Os empresários são os funcionários Arredondaste demais a raiz quadrada dos teus excessos É confuso Me perdi nos teus cálculos Então vamos do início Eu András de Ambo em Lemoco Me inspirava e anotava em blocos Depois passei a inspirar pessoas A tocar corações de pessoas E em determinada altura Me tornei ninguém Eu queria ser alguém Eu me tornei não alguém ninguém Alguém ninguém que não é alguém de verdade Hoje os corações que conquistei Já não me amam de verdade Será que traí minha essência? Ah Eu já não sou eu Eu me perdi a meu a tanto ser Eu deixei de ser Eu me perdi sendo Sendo medroso para lutar pela fome Fazendo qualquer coisa para matar a fome Me esqueci de tudo para me lembrar só da fome Eu tenho que comer Eu tenho que sobreviver Mas a cada vez que luto pela fome Mais me esqueço do meu nome Mais me esqueço dos meus sonhos Esqueço-me de quem nasci para ser Os que me lembram de quem nasci para ser Só têm isso Não têm dinheiro para ajudar Apenas sabem que eu posso Mas tu espelhas Mas tu espelhas Entortas tanto a minha cara Me fazes piruetas E não és eu E não és eu Não me mostras a mim Amanhã Amanhã ao amanhecer Terei sei lá Quarenta Cinquenta anos Amanhã e depois de amanhã Passarei de querido Passarei de querido para ente querido Eu não vivi Eu preferiria a inexistência Se não for pra ser Que nasci pra ser A cada dia me consolo Que serei Mas me engano sempre Eu não sou nada Eu não serei Lutarei pela fome É o que sei fazer Mas a cada vez que luto pela fome Merda de porcaria Não há espaço para sonhos Eu tenho que sobreviver Eu tenho as coisas que nunca quis E tenho que aceitar Porque isso é vida cara A caixa de surpresa cara Você tem que aceitar meu irmão Você quer morrer Diga amém Aleluia Agradeça a Deus Que ainda estás vivo cara A pessoa pior que você Tenho que Sobreviver Não porra Eu não quero sobreviver Eu quero viver Viver os meus sonhos Sejam eles medonhos Meus sonhos dos queridos reais Não é pedir demais E nesse filme Oh artista Por que não esfaqueou o rei Para assustar mais o teu espectador Oh músico Por que não cantou mais Para estragar os tímpanos o teu apreciador Não é arte que fizemos Não é arte que fizemos É o que a arte faz de nós Estrelas Estrelas são para brilhar É inútil esfaquear o rei Ou cantar mais Se não for para viver disso Se isso não sustentar a sua fome Se somente ficar no ágil Se somente ficar no ágil o seu nome Que ser feliz não é miragem Que ser feliz não é miragem O espelho mostra o rosto meu É meu O espelho mostra o rosto meu É meu É meu Me mostra o rosto meu É meu Se feio Ele é meu Me mostra o rosto meu É meu Se feio Ele é meu É meu O espelho mostra o rosto meu É meu É meu É meu O espelho mostra o rosto meu É meu É meu Me mostra o rosto meu É meu Se feio Ele é meu Me mostra o rosto meu É meu Se feio Ele é meu O espelho mostra o rosto meu É meu É meu O espelho mostra o rosto meu É meu É meu Me mostra o rosto meu É meu Se feio Ele é meu Ele é meu Amém.